Olá habitantes da Terra-média, seguidores da Força e viajantes do Tempo. Começa agora mais um review do canal na Laba. Bom, galera, hoje a gente vai falar pra vocês de Silicon Valley, uma série que foi produzida esse ano de 2014 e já foi renovada pra segunda temporada em 2015. Essa é uma série produzida pela HBO e ela conta a história de um grupo de amigos que montam uma empresa e mostra o desenvolvimento disso em cima do mundo dos softwares. E vamos lá para os prós. A série é uma série de comédia, ela planeja entregar esse entretenimento, essa comédia toda e o primeiro pró que a gente viu dela é que ela é uma comédia divertida, aquela comédia hilária, de gargalhada, tem os seus momentos, claro, em que você vai gargalhar, você vai rir bastante, só que ela no seu centro, no seu núcleo, ela é muito divertida de se assistir. Bom, como a gente já tinha falado agora na introdução sobre a história, é um grupo de amigos que vai mostrar o desenvolvimento da criação de uma nova empresa, né, que eles vão ordenar. E eles não têm conhecimento nenhum de como mexer nesse mundo de empresa, porque são todos nerds e tal, então, tipo, é uma história cativante, porque você quer tentar entender como é que funciona esse sistema e você quer saber, por exemplo, quem se identifica, como seria esse, para mim, para eu fazer uma empresa, eu mesmo, como aconteceria. E aí, tipo, você vai acompanhando passo a passo dos problemas e tal e acaba sendo uma história bem cativante, interessante. Outro ponto positivo da série é o roteiro, que ficou muito bem elaborado e uma coisa que eu acho muito chato nas séries de comédia, se tem só uma posição de câmera, é que nem The Big Bang, Tony Hawkman, é que elas são muito previsíveis, você geralmente sabe o que vai acontecer no final do episódio, antes mesmo que o episódio chegue na metade. Silicon Valley não, Silicon Valley se tornou uma série de comédia com pouca previsibilidade no roteiro e você consegue apreciar muito mais os momentos cômicos, os alívios cômicos, justamente por causa que não tem essa previsibilidade. Outro ponto interessante que a série trouxe, um ponto positivo, é uma crítica que ela faz ao atual sistema de organização do Vale do Silício, onde todo mundo está tentando ser um Bill Gates e um Steve Jobs e tem até um episódio da série que mostra isso de uma maneira bem interessante, que todo mundo vai apresentar o seu software e começa a falar o meu software vai revolucionar o mercado, o meu software vai mudar o mundo, e isso virou um carro chefe agora, você tem um aplicativo mais banal e você acha que você consegue mudar o mundo com isso, e essa crítica é muito válida e muito boa. Olá, meu nome é Saeed Chabrani, eu sou o CEO da Amida Bug, e estamos aqui para revolucionar a forma que você reporte bugs na sua plataforma móvel. platform, Happn will revolutionize location-based mobile news aggregation as you know it. We're making the world a better place through Paxos algorithms for consensus protocols. We're making the world a better place through software-defined data centers for cloud computing. A better place through canonical data models to communicate between endpoints. A better place through scalable, fault-tolerant distributed databases with ACID transactions. Vamos falar agora um pouco da atuação da série. Todos os grupos de amigos, inclusive os vilões também, eles se encaixam muito bem, porque cada um tem uma qualidade e se torna um meio muito ramificado, muito conciso. Então, tipo, tudo que você quer explorar na série, dá para você explorar de um jeito divertido e legal, o que torna interessante. Então a gente vai falar um pouco de cada personagem. Então, começando a falar dos personagens, vamos falar do Erwin, que é o personagem que tem a casa onde vivem todos os outros protagonistas da empresa e ele é muito desleixado, pretencioso, prepotente e chapado, extremamente chapado. Ele é uma das peças mais cômicas, se não a mais cômica da série e eu gosto bastante dele porque ele é feito por um ator, ele é interpretado por um ator que eu acho genial, que é o TJ Miller e tudo isso agregou, na minha opinião, para fazer o melhor personagem da série, que é o Erwin. Então, vamos lá, vamos lá. Tem também o Richard, que é um cara tímido, introvertido, com baixo autoestima E que é também o criador do carro-chefe da empresa Que é o aplicativo compressor Outro personagem também bem engraçado E que faz parte do grupo de amigos é o Big Head, o Cabeção Que é o melhor amigo do Richard E que ele é interessante porque ele traz uma decisão Que o Richard precisa fazer que é muito difícil para a série Tem também o Dinesh, que é a representação indiana da série Que agora todas as séries tem isso Ele é aquele cara que trabalha na empresa também, amigo do Richard E que traz aquele aspecto nerd também, não consegue conversar com as meninas E traz aquele aspecto também do indiano, estereotipado Engraçado também Um outro personagem também muito bom é o Gilfoyle Que é um dos outros programadores E o que torna ele bem engraçado é que ele é um satanista na série E ele traz todo esse humor negro, toda essa conotação diferente do outro grupo Que são nerds, então é meio um contrapartido você imaginar um nerd satanista E ele é muito apático, o que deixa mais engraçado as situações em que ele se envolve Tem também o Jared, que é o bobão na série Tudo bem, todos eles são nerds, são travados Mas aí vem um cara que, assim, teoricamente não é um nerd Que ele vai ajudar a empresa a encontrar o seu caminho Ele é aquele assessor econômico E ele é bobão, ele é todo assim meio doente, sabe E ele quer mostrar o seu valor Então, tipo, toda a série ele está querendo mostrar o seu valor para ele Mostrar que ele não é só um cara da economia E quer se tornar um amigo Só que ele é muito bobão e travado E isso traz uma perspectiva interessante também para o grupo de amigos O último personagem que a gente vai falar é o Gavin Benson Ele é o vilão, vamos dizer assim, o vilão Que tenta roubar a ideia do aplicativo do principal Ele é intolerante, ele não aceita perder, é um mau perdedor Ele é muito, tem um jeito meio bobão, mais agressivo ao mesmo tempo E ele ficou também, as situações em que ele aparece Que ele tenta representar esse status de guru eletrônico dele Se tornaram muito engraçadas Principalmente as propagandas da empresa que ele representa Ele fala umas coisas tão absurdas E tem uma cena também muito engraçada Que ele vai representar um novo equipamento que ele comprou Isso Que é perfeito, cara É um negócio engraçado pra caralho Bom, começando com os contras A gente tem o Peter Gregory Que é o investidor do principal que criou o aplicativo E o problema dele é que ele fica oscilando muito Entre um personagem cativante e um personagem muito chato Ele oscila entre cenas que são legais e cativam você E cenas que são totalmente descartáveis Eles fizeram ele um personagem muito excêntrico O que deixou ele um pouco desgostoso pra quem assiste Em algumas situações Eles mostram o modelo de um cara meio autista, meio doido assim, sabe? E no começo, quando você vê aquela coisa Você fala assim, ó, interessante, né? Essa é inclusive a primeira cena dele Que ele fala que vai voltar pra faculdade e tal Ela é sendo engraçada pra caramba Só que tem muitas cenas que esse jeito dele incomoda pra jamais E é isso Um ponto que pode ser considerado um contra ou não, dependendo do ponto de vista É que o vilão da série Ele é muito... eu acho ele muito engraçado Então, tipo assim, ele meio que cativa a audiência E eu, pra eu que tava assistindo a série Eu tava lá E no final, você tá torcendo pros mocinhos, logicamente, né? Porque, assim, eu torci pros mocinhos Mas, você não tá com aquela ideia de querer detonar o vilão Porque ele é tão engraçado E um pouco cativante no jeito dele Que, assim, não cria aquela ideia de vilão, vilão mesmo Cria só aquela ideia de concorrência, do contraponto mesmo Mas, é uma coisa muito de leve E, dependendo da pessoa, pode achar isso meio... Pode achar que se incomoda um pouco Eu acho que o final da série Seria um pouco mais impactante Um pouco mais legal de ser assistido Se o vilão fosse um pouco mais pau no cu Continua sendo engraçado Mas um pouco mais chato Mais decisivo A grandeza do desenvolvimento humano Sempre foi mesurada por tamanho O maior, o melhor Até agora Nanotech Smartcars Small é o novo big Em próximos meses, Hooli vai oferecer Nucleus A plataforma de software mais sofisticada Que o mundo já viu Porque, se nós pudermos fazer seus áudio e vídeo Files smaller E o último ponto negativo da série É que ela demora um pouco pra engajar Pra você conseguir entender do que se trata E pra onde tá arrumando ela Porque, no começo é um pouco Tá apresentando todo esse universo novo da série E a série demora um pouco pra te fazer rir E demora um pouquinho também pra te fazer sentir qualquer tipo de empatia ou apatia Pra alguns personagens A identidade da série é um pouco demorada Não, demora, mas quando ela consegue Meu amigo Silicon Valley Vale? Vale a pena, senhor? Bom, pra mim vale a pena Eu recomendo Porque foi recomendada pra mim por um amigo O que já eu gostei bastante E é uma série muito boa Divertida Te faz rir E não tem nada de apelativo A não ser um pouquinho a parte de drogas Mas ela não é nem muito apelativa Tem muitas séries Então, principalmente The HBO Estão tentando ganhar audiência através da apelação É uma série divertida E é uma série que você, eu garanto Você vai querer rever pelo menos mais uma vez Na hora que você acabar a primeira temporada Eu também acho que a série vale muito a pena Porque ela é muito divertida E depois que você sai daqueles primeiros degraus Lá dos três primeiros episódios Você vai mostrando um desenvolvimento muito divertido De você acompanhar e assistir É uma série muito pretensiosa E com certeza vai te proporcionar muitos momentos divertidos e interessantes E até bastante risada Então é isso aí, galera Esse é o mais um vídeo do canal Deixa o seu like Compartilha E comenta aí o que você achou Ideias para os próximos reviews Não esquece de se inscrever E seguir a gente nas redes sociais Twitter e Facebook Valeu Até a próxima